Eu sempre te falei que eu nunca ia pros baile de favela Era mentira, que eu bebo mesmo, em braço mesmo, quebro tudo, gosto muito de manela Aí veio você, com papo de futuro, aliança e tudo, querendo brecar Mas se é pra brecar? Breca tua xereca na minha reta, que eu vou desprecar Que eu vou desprecar Um breca tua xereca na minha reta, que eu vou desprecar Que eu vou desprecar Um breca tua xereca na minha reta, que eu vou desprecar Que eu vou desprecar Um breca tua xereca na minha reta, que eu vou desprecar Que eu vou desprecar, que eu vou desprecar E a coringa do fluxo, tá digitando um atrás da outra cachorro Pidando um buraco, caralho, senão a cocorrenção não gueta Eu já te te falei que eu nunca ia pros baile de favela Era mentira, que eu bebo mesmo e prazo mesmo Quebro tudo, gosto muito de manela Aí veio você, com papo de futuro, aliança e tudo Querendo brecar, querendo brecar Breca tua xereca na minha reta Que eu vou desprecar, que eu vou desprecar Então breca tua xereca na minha reta Que eu vou desprecar, que eu vou desprecar Ah, 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 ah Legenda por Sônia Ruberti